be walker sejam todos bem vindos no canal da casa casinha hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu chifre de viado e vou dar algumas dicas de como você pode estar cuidando do seu chifre de viado então mostrando para vocês aqui ele aqui já é bem velho né ele tem aqui um broto 123 e tem quatro aqui né atrás aqui e tem mais muda nem atrás ali então o chifre de viado é o seguinte ele suporta meia sombra você pode estar quando ele na meia sombra ele se adapta bem com meia sombra você também pode pôr ele dentro de casa só que acontece se dentro de casa não tiver muita claridade que vai acontecer essa haste dele aqui ó ela vai ficar fina e crescer mais que vai procurar no solar ou a claridade que ele vai estar procurando então se ele ficar bem de casa acontecer isso vai crescer demais essa folha dele cresce muito fica mais fina para ele procurando a claridade agora se você põe no lugar que o lado de fora que bate pelo menos meio sol a ele a folha vai ficar mais curta ela vai ficar mais curta mas mais aberta você pôr na claridade e regar regar muitas vezes de acordo com o ambiente igual esse mesmo aqui do jeito que ele tá basta regar pouco que ele fiz aí uma semana duas três talvez aí até sem jogar água nele porque essas ele tem essas folhas deles aqui ó elas armazenam água então jogar água aqui atrás aqui ó a água fica armazenada então fica então ele quer dizer já aguenta mais tempo para estar regando ele e eu também vou mostrar para vocês aqui as mudas que eu tirei dele ele aqui então vou mostrar aqui um por um aqui tem essa daqui aqui olha como é que eu plantei ela achei esse topo né de madeira né olha como é que ele é todo mas eu marrei o arame aqui e plantei ele as mudinhas quando a gente planta eu deixo elas aqui na sombra e aí é bom regar bem dizer quase todos os dias que senão ela vai mostrar e vai pegar vai enraizar no toquinho aí enquanto ela enraizar ela não pode ficar muitos dias sem água então põe na sombra e joga água nela bem dizer todos os dias um dia sim um dia não mas fica de olho nela se essas folhas que murchar é sinal que tá sem água então tá essa daqui ó eu plantei essa daqui é muda dessa aqui aí eu tenho mais muda ali para tirar ali essa daqui pegar mais aqui eu tenho essa daqui ó eu plantei no um pouco achei esse topo aqui madeira que eles cortaram aqui dá um lá que como é que ela ficou aqui ela tá já tá bonita né aqui eu plantei aqui e ela vai encher aqui até chegar igual a essa aí ó e aí aqui ó jogar água pode jogar água vem dizer quase todos os dias que tiver no tempo né deixe na sombra e essa daqui já também já tá pega já eu também sou daqui aí plantel também no toquinho aqui é igual ela né aí tá aqui ó então acho estou com a natureza você também pode aprontando em vasos você pode tá plantando ela em vasos né em vasos também para dar certo e para plantar em vasos também mas aí eu uso de madeira né mas madeira aí da natureza aí que eu usei quando eu encontrei aí que eu usei aqui mas você pode também tá cultivando ele em vasos e tem essa outra aqui também que é aqui só daqui também dizer pega também que tá um pouco queimada a sua por causa do sol ela pega aqui mais de meio só então só virou não tá pegando ela mas ela aqui para ela tá desenvolvendo bem aqui ó pode também não tô aqui ó eu tô com madeira que eu plantei ela mostra vocês aqui eu plantei ela não tô aqui essa daqui tem mais um aqui tem essa daqui ó também está plantado aqui no topo também também tem essa daqui e uma outra que eu mostrei até tá vendida né essas daqui ó até já tá vendida essas daqui aí tá aqui essa daqui ó e eu tenho aqui também aqui ó dois tô aqui ó esse daqui ó vai servir muita plantando também uma muda de chifre de viado aqui ó vou plantar uma muda aqui essa daqui eu tenho outro aqui e esse aqui também ó vou tá plantando a muda de viado nele aqui eu vou mostrar vocês como é que eu faço para me plantar aqui visto que tem mil e onze maneiras de plantar mas eu vou mostrar a minha maneira que eu planto aqui para vocês aqui ó aí eu vou tirar a muda esse chifre de viado aqui atrás dele aqui ó tem muitas mudas tem várias mudas aqui não vai dar para mostrar para vocês mas tem várias mudas aqui eu não sei que vai dar para ver aqui mas aqui tem aqui uma muda aqui essa daqui ó eu vou tá tirando ela o braço aqui essa daqui essa e tem mais atrás ali aí que eu vou tá tirando elas ela tá fazendo as novas mudas é isso aí tá o meu chifre de viado e tá as dicas aí e também né uma doença que gosta de atacar muito o chifre de viado né coxinilhas as coxinilhas então quando ele fica muito na sombra que o lugar fechado um lugar muito tampado fechado que não tem muita realidade então ele atacado por coxinilha mas como aqui o meu fica no lugar tem bastante claridade então aqui eu não tenho esse problema aqui com esse tipo de doença não então não tive esse problema aqui ainda com esse tipo de doença aí mas aí como disse né quem engorda o boi é o olho do dono então é só você ficar de olho aí nos seus chifres de viado aí né uma planta não tão difícil de ser cuidada que ela é uma planta bem resistente e adapta bem aqui no Brasil aqui né e aí eu gostaria de agradecer a vocês por assistir esse vídeo e também aqueles que tiver alguma pergunta pode fazer sua pergunta aí por meio do canal a gente responde por meio de vídeo ou se não de forma escrita thank you very much muito obrigado por assistir este vídeo e direto da região metropolitana de belo horizonte minas gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo e aí